é galera teve jeito não olha pessoal tudo bom bom domingo para todos hoje eu tirei a galinha para fora aqui para dar uma mariscada com os pintos botei uma raçãozinha para eles só que esses pintos são muito espantados ainda eles não estão acostumados com assim não são manso não são ariscos a galinha protetora pra caramba a galinha é muito protetora chegar perto para mostrar de pertinho fica difícil tem que dar zoom e dar zoom e mais fica ruim acompanhando o crescimento dessa turma aí soma do primário aqui é o pé da decepção laranja da decepção vocês conhecem o pé de laranja da decepção decepção isso aí ó laranja vermelha da onde rapaz que mico que eu paguei apesar que né eu eu quis mostrar a realidade para vocês fazer o teste aí né bom vou abrir de que essa laranja estiver madura vou fazer o vídeo mais de anos esperando crescer da fruta para poder colher no fim das contas laranja comum pelo menos é doce né o pessoal ficou me zoando aí nos comentários pelo menos é doce pelo menos é doce fazer o que né daqui a pouco eu vou estar soltando aqui esses galos aqui esses galos vou soltar esse aqui o iodo eu vou botar ele para fora aí eu vou botar ele com cinza eu vou botar ele com cinza aqui eu quero ver se eles se encaram eu quero ver se eles se encaram porque esse cinza aqui já deu uns pulos com preto agora vamos ver se ele dá uns pulos com iodo eu vou ver se eu arranjo meu cunhado ali alguém ou eu mesmo para ver se eu pego os dois eu não sei se esse cachorro andou brigando não sei o que aconteceu eu sei que olha só eu sei que ele tava com machucado aqui atrás tá com machucado aqui atrás porém ele fica lambendo 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 mordendo em cima e tá aumentando cada vez mais tava pequenininho agora já estão rombo tá soltando pelo né ele tá tirando pelo na língua danado eu acho que ele andou foi brigando mesmo a orelha dele também olha só todo escafolado já passei remédio aqui ele tira tudo eu tenho que arranjar aqueles cone que bota na volta do pescoço dele para ele não conseguir ficar lambendo não tirar o remédio aí pessoal novidade aqui em casa novidade no canal isso aqui são um casal de cordoninho chinesinho dona maria martins também tem as cordoninho aí maria martins aqui são as minhas agora isso aqui foi um presente do meu amigo pablo ele me deu a o viveiro com as cordoninho tudo isso aí no fundo é pó de serra eu cortei com motosserra um tempo atrás aí só dou uns pozinho aí alguma outra coisa que eu tinha foi misturei botei no fundo pelo menos para ajudar a garibada no fundo e aquele macho ali gente não sei se dá pra vocês verem aí ele tá com a cabeça a cabeça meio esfolada sem pena ele tava muito machucado que o pablo falou comigo meu amigo pablo aí ele falou que essa as cordonas tava batendo nele ele separou botou um em cima e as outras embaixo aí eu cheguei aqui eu botei e fui experimentando pra ver qual que tava batendo aí eu descobri que tem mais duas aqui ó uma branca e uma cinza e as duas bate nele aí que que eu fiz já que as duas bate nele eu peguei a marrom que não bati deixei com ele deixei duas de baixo e a minha sorte é que a como não sei se dá pra vocês verem deixa eu ver se eu consigo filmar lá dentro sem elas fugirem é claro né já temos três ovinhos eu não sei se vai dar resultado tem que dar né ela tá pondo e ele é macho junto com a fêmea se não tiver cruzando tá dando mole novidade aí no canal gente agradecer meu amigo pablo o viverinho coisa linda botei aquele pano ali que ela tava ali na sombra frio a noite fica tapada agora aproveitei o sol botei aqui botei o pano assim pra poder fazer uma sombra eu escorrei e uma parte pra pegar um sol show de bola gente vocês gostaram do viveiro? quem sabe se vocês se interessar ele não faz um pra vocês por encomenda deixa aí no comentário show gente aí olha só o que aconteceu a máquina a máquina saiu daqui mas como vocês podem ver aí ó fez buraco arrancou grama né arrancou no lugar que arrancou olha só que rompo bagunçou meu futuro jardim todinho ai ai arregaçou mas aqui a beirada que eu tinha feito aqui de certinho aí virou tudo bagunçou o trem tudo passou em cima passou meu pé de planta a mudinha que o Eduzinho me deu aqui ó virou mingau apoiou a concha em cima ficou aí o tempo todo aí era bagunçou mas isso aí depois eu arrancou certo depois eu jogo um barro por cima que eu não tenho como arrastar a grama com a enxada pra acertar então vou pegar e forrar de barro por cima pra acertar os buracos que virou é o seu jeito e a grama depois passa por cima e sobe de novo vou tirar uma foto da minha sogra minha gostosona que manda uns comentários bacanas no vídeo não é meu amor vai para lá vai vai para casa vai se não a vaca pode ir vai espantar as vaca rapaz tá tá todo arrebentado é briga de certeza vai para casa vai para casa vai 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 seus bagunceiros vai atrapalhar o namoro aqui rapaz não é meu amor ah Rodrigo fala alguma coisinha fala Rodrigo Play fala Rodrigo fala que você está tirando o leite tirando o leitinho da vaca oh vou entrar na fila Rodrigo olha a casa dela viu casa é ué ui meu pezinho ai que eu visto dor encontrei rapaz só vi a ferrada ela é ali ó ai eu vi ela é por isso que ela só está aqui de longe não nem eu sabia quase que eu que ia ai que dor e dói cadê ela olha aqui homazinha ela dói igual que fosse uma bebida marbona rapaz uuuh agora que está doendo mesmo dói ai ui ai ui ai ui venendo ô vida boa que inveja desse bezerro ó só mamando tudo tranquilo ah Rodrigo fala um verso para nós ai de boiadeiro vai vaqueiro fala eu outro alguma coisa fala morena você casa cacete passear no penorama ui ui que vacilo fala morena você casa comigo que de dia você não passa fome aliás comigo que você não passa fome de dia você come pinto de noite rapaz meu pai tinha o pé no arame que agora foi um vacilão do jeito tu não tem rindo não que vale nada foi comigo eu acho que o arame rapaz não sei para ser peão não né amor ó ó que que é isso gente que lindo tímido pode gravar não fala um alô para a galera ai alô galera alô galera tô aqui tirando leitinho ó cuidado teu arame riai é ó rapaz cuidado vai 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 abrir vai abrir abre não tá é assim não ah não pode não vocês tem coragem é de botar um balde de leite no aramezinho aliás é quase um balde mesmo mas mais de meio aqui essa ai vai tirar ainda não tirou já ah ah mochou a bichinha a bichinha já né mochou ah gente ó mochou a bezerrinha ficou aquela pontinha um desenho certinho do ferro quente é isso dói bichinho é eu que sentia dor ainda bem que ser humano não tem chifre ia saber de ver se tem menino a boi foi a boi a boi como é que é o nome das vacas danita serena e serenata serena e serenata é caramba é hora da despedida das vacas e dos bezerros é vai 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 pra um lado e do dia pro outro mas só tem um né oi só tem um bezerrinho tá clariano opa ali mais umzinho tá dando fruto vamos tirar logo antes que quebra tá o pé aqui dentro ai não deixo não porque nesse apertado aqui costuma eles rodar pra um lado pro outro e acabar quebrando o ovo e antes que quebra nós recolhe acabou a farra né morreu pra dentro apesar que eles entraram tudo sozinhos gente não sei como não sei se conseguiram pular por cima eu acho que eles passaram por baixo pelo buraco da tela tô achando que foi por ali ó acho que passaram tudo por ali não tem outro lugar? ah tem atrás da pedra aqui ó atrás da pedra ali tem uma folga por baixo aqui ó foi de certeza mas tá bom tá guardado a galinha não gosta de ficar lá de fora não ela quis pulou pra dentro chamou eles até que eles entraram tá bom é passear vai negão canta pra nós canta pra nós é pessoal hoje eu me lasquei tô tentando pegar os galos ali mas dei mole peguei uns cinza aí peguei o iodo um foi pro lado, o outro foi pro outro acabando que agora não consigo pegar ninguém eu tenho que esperar empolerar pra pegar e o iodo tá ali embaixo e não dá nada aí o iodo encostou o iodo encostou e o negão só riu nos afastando alguns momentos depois é galera teve jeito não olha rapaz sai daí rapaz solta rapaz você vai matar meu galo seu praga meu deus meu desespinho ai o iodo rapaz eu tô o dia todo vigiando isso os cachorros já separou olha lá não tem jeito soltou agora já era não tem jeito vai acabar matando galo vai sai vai pra lá iodo o preto vai ficar solto o preto vai ficar solto na verdade eu tenho que pegar o amarelo pra prender vem cá amarelo agora pra não pegar aquele amarelo de novo tem que esperar os dois pegar de novo eu tenho que prender ele eu soltei pra dar uma passeada mas tive que ficar vigiando se não acontecia isso se eu virar as costas ele se mata quer ver eu vou tentar pegar ele não vai deixar eu pegar ó eu tenho que esperar ele pegar de novo pegar de novo eu pego ele que ai fica fácil pegar né agora você vai empularar seu vagabundo eu preciso pegar esse amarelo pra prender ele me deu uma bicada no braço aqui ó pode separar a briga de galo e furada ao invés de levei uma furada no braço de espora não prestou não gente ele vai subir pra tocar o outro não é possível não pode deixar brigar não gente eu não boto briga não vocês podem ver que deixa eu mudar a câmera aqui que vai dar nessa parte ai pessoal eu achei que tava gravando o vídeo acabando que não gravou como eu tava dizendo a espora repara na espora do iodo a espora dele é inteira né a do outro é como ele é frango tá só a bolinha ainda se eu botasse briga observando a espora era cortada né pra poder amarrar a outra por cima pra vocês verem meu galo não é pelado não é galo de briga eu só tenho galo pra tirar raça vai vamos ver se vocês vão isso ae ae garoto peguei tamparam a porrada aqui eu o dia todo vigiando com medo desse mataco virei as costas pra pegar o cinza e eles pra escutar os baques ae deixei ele preso ai que eu tô tirando raça dele vou tirando separando os ovos da galinha cinza deve estar na puleira já vou lá ver vou pegar ela pra prender de novo na verdade eu soltei ele ela fugiu ela fugiu de gaiata foi esperto pulou aqui na telha até até sair nessa grita aqui eu pego ela é pessoal a galinha fujana tá ali e eu ainda tenho que pegar ela ainda vou seguir prender o galo ela vou deixar ela escurecer mais um pouquinho aqui essa galinha pelo jeito é bicho mas é bicho mesmo mas é muita arisca que eu quero dizer galera pra ver que acho que tá mais claro o galinha aqui deve dar pra me ver aqui e esse foi meu domingo não deu pra mostrar muito pra vocês porque eu tava jogando veneno ali nos matos pulverizando com randap passei também um óleo diesel nas ferragens ali que tá ali pra poder a gente fazer nossas vigas aí que já tá comprado há mais de mais de dois anos que tá no chão lá encostado e o tempo tá destruindo então pra evitar que podreça que estraga eu cobrir de lona certinho e de vez em quando vou lá e dou um banho de óleo diesel nela depois eu peguei e passei o randap nos matos aí por cima na volta ali na beira da estrada e vigiando os galos quando foi agora de tarde que vocês viram aí eles cortaram o tapa né já brigaram outras vezes mas aí os cachorros separou não precisou eu mexer aí agora pra mim pegar eles eu esperei eles brigarem né pra poder eu pegar a galinha tá lá empolerada eu vou pegar daqui a pouco e esse foi meu domingo galera agora eu vou tomar um banho fazer um estudo da lição ali escola sabatina e estudo no livro galera um abraço fica com Deus eu deixo meu like pra vocês e espero que vocês deixem o like de vocês pra mim pra gente crescer aí ó e rumo aos mil aos 814 inscritos já se eu não me engano um abraço fiquem com Deus e até o próximo vídeo e aí